Denilson diz adeus à sobrinha Lorena de 9 anos e comove com apoio à irmã. Ex-jogador Denilson fez uma publicação sobre o óbito de Lorena, que faleceu aos 9 anos. O ex-jogador e pentacampeão mundial Denilson compartilhou uma notícia triste sobre a perda de sua sobrinha, de apenas 9 anos, Lorena. A menina era filha de Débora Godoy, irmã do ex-atleta. O comentarista esportivo do Jogo Aberto, da Band, não detalhou a causa do falecimento precoce da sobrinha, mas expressou seu desabafe e tristeza pela despedida da familiar. O eterno ídolo do São Paulo começou sua mensagem com palavras de fé e confiança. Mensagem incomovente de Denilson sobre sobrinha Mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender. Iniciou Denilson em sua publicação, na mensagem. Ele completou que a ama e vai sentir saudades do bençante tio que a menina lhe dizia. O ex-atleta ainda aponta que Deus sabe de todas as coisas e tem a certeza de que ela está no paraíso e em paz. Ele também fez questão de demonstrar seu apoio incondicional à irmã, Débora, mãe da pequena Lorena. O ex-atleta ainda aponta, eu fiz café e Attorney, tipo de alain das model Calvições, número 6, 35, 24, 25, 25, 25% O ex-atleta ainda apontado que a gente se fez gra coupon de Alahari em覺得 car.. O que é isso?